Como jogar o novo jogo da Freira, Evil Nun, oficial no Android. Então, se liga só, Evil Nun lançou aí, mas até então só saiu a versão PC. Mas se eu falar pra vocês que tem um jeito de você jogar no Android o jogo oficial, a primeira coisa que você vai precisar é entrar na Play Store e digitar aqui, ó, Steam Link, beleza? Esse aplicativo aqui possibilita você jogar qualquer jogo de PC direto no Android, beleza? Mas essa primeira opção aqui, você vai ter que ter um PC pra estar se conectando, ou seja, você vai estar jogando a versão que você tem no PC no Android. Você instalou aqui, colocou o código aqui, vai poder jogar qualquer jogo que você tiver na Steam direto no seu celular, beleza? E assim vai ficar o Evil Nun versão Android. Além dessa opção aqui do Steam Link, você também pode estar tentando jogar através da nuvem, beleza? Alguns jogos quando lançam no PC, tem alguns aplicativos que lançam pra nuvem. Então, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga o like, compartilha, e comenta se vocês conseguiam jogar o novo jogo da freira direto no seu celular. É nóis e fui, valeu!